Bom, gente, boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma capacitação nossa. Hoje nos acompanha a Cristiane, da CC Hotels. A Cristiane é uma amiga muito querida, de muitos anos. Não vou falar quanto tempo, né, Cris? Se não a gente revela a idade, aí já viu, né? Mas nós hoje vamos viajar para Cochevel e vamos também visitar uma região muito bacana, que é Chamonique, que é a região ali onde está o Mont Blanc, que é uma área... Então, são duas áreas que compõem a região dos Alpes franceses. É um lugar muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar. E, ao mesmo tempo, o conhecimento que é o mais importante para a gente. A gente está aproveitando esse tempo de pandemia, esse tempo em que todos estão meio reclusos. E é um tempo que nós estamos tratando de cuidar do nosso conhecimento. Porque essa pandemia vai passar, tudo isso vai terminar. E aí, o que vai ficar é o conhecimento e a nossa capacidade de levar aos nossos clientes todas as informações. Então, venham conosco. Cristiane, seja bem-vinda. Cadê o Léo? Léo, a gente sempre procura o Léo no final. Léo, você está por aí? Eu acho que ainda não. Ele está no mudo. Ele está no mudo. Léo não apareceu. Ele aparece daqui a pouco. Daqui a pouco ele aparece. Gente, eu quero pedir a todos que estão entrando na sala agora para desativarem o microfone de vocês. Colocarem em mudo. As perguntas vocês podem fazer pelo chat ao lado. Nossos executivos estão prontos para ajudá-los e respondê-los o mais pronto possível. Se você conseguir responder hoje a Cris ou eu ou dos nossos executivos agora, a gente responderá a vocês no decorrer dessa semana. Então, para a gente não demorar muito, eu vou passar a palavra para a Cris. Quero informar também que nós estamos transmitindo pelo Facebook da Mondiali. E se você quiser compartilhar isso lá no seu Facebook com seus clientes, fiquem à vontade. Essas informações são a título de conhecimento para estimular o seu cliente a viajar também. Lembrando que a Mondiali não atende passageiro direto. Nós só atendemos o agente de viagem. Então, fiquem muito à vontade para compartilhar as informações e estimular os seus clientes a viajar. Cris, é com você. Daqui a pouco a gente fala com o Léo. Léo chegou? Léo chegou? Léo chegou. Léo? Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Não te vejo. Você está com a câmera ativada, Léo? Estou. A gente não está ativando. Agora sim. Agora sim. Gente, o Léo, o Léo é o nosso diretor de Europa, uma pessoa que conhece profundamente toda essa região de Europa. E, bom, o Léo conhece o mundo inteiro, mas ele é especializado nessa área nossa de Europa. Então, Léo, seja muito bem-vindo. Já tinha falado um pouquinho da Cristiane. Deixe aí a sua mensagem para os nossos agentes que estão nos acompanhando nesse momento. Oi, gente. Boa tarde para todos, para todas. Muito obrigado pelo comparecimento aí. É sempre muito importante, nos prestigiando. E esse é o objetivo. A Cristiane vocês já conhecem. Com certeza ela vai fazer hoje essa apresentação de Curchevel e Chamonix. Uma região belíssima, aos pés do Mont Blanc. Uma maravilha. Mas eu vou deixar para elas agradecendo. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Pelo menos virtualmente, né? Tá bom? Isso aí. Muito obrigado, viu? E com saúde. Vamos em frente, Cristiane. Está com você a bola. Tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo pronto? Hoje está uma tarde fresquinha aqui no estado de São Paulo. Não sei se em todas as cidades. Então, a gente vai entrar para as viagens de inverno, né? Não precisam ser especificamente esquiadores, mas as pessoas que apreciam conhecer coisas novas. Ups! Viu, perdões? Vamos lá que eu vou aqui compartilhar com vocês. Então, a gente vai falar dessas duas regiões, Chamonix e Curchevel. Eu vou começar com Chamonix, que é essa cidade super charmosa que vocês podem vender o ano inteiro. Não somente durante o inverno, porque Chamonix, diferente das outras cidades alpinas, francesas, ela fica aberta o ano todo. Então, para ter uma noção, se o seu cliente estiver em Paris e quiser esticar a viagem, né? Rumo ao sul da França, ele pode fazer isso de carro ou de trem. Mas vai ser uma viagem um pouco longa, cerca de seis horas, porque são seiscentos quilômetros. Mas ele também pode pegar o trem, né? O TGV, o Thalys, que é um trem rápido. E aí, vai ser mais curta a viagem. E descer diretamente em Genebra, né? Que seria o Geneve, o lugar mais próximo para chegar a Chamonix. E daí, de carro, mais uma horinha de trajeto. Se ele for até Lyon, que é a capital dessa região dos Alpes franceses, uma cidade muito charmosa, que eu poderia até ter encaixado aqui. Vai ficar para uma próxima. Mas a gente costuma dizer que é a capital gastronômica da França, né? Do Chef Paul Bocuse, entre outros. Então, daria para fazer uma viagem gastronômica. E depois, com esse apelo de neve, de esqui. Ok? São duas horas e quinze minutos. De Lyon até Chamonix. Então, Chamonix fica aos pés do Mont Blanc, que é essa montanha maravilhosa, que tem 4.810 metros de altura, né? E é a fronteira natural entre a França, a Suíça e a Itália. Então, quando a gente sobe com o teleférico lá, no ponto mais alto, a gente tem a possibilidade de trocar de teleférico e fazer, então, uma volta no pico do Mont Blanc e ver, então, os três países, né? As três faces desses países. E para quem vai esquiar ou não, porque ali na montanha a gente tem que pensar que para se deslocar de um lugar ao outro, a gente vai sempre precisar de um teleférico, seja no inverno, seja no verão. No inverno, a gente vai, então, comprar um passe de esqui. Isso que se chama Mont Blanc ilimitado. Ele vai dar acesso a todos os teleféricos e também os transportes públicos da cidade e acrescenta também entrada em excursões, atrações específicas do destino, ok? Então, a cidade de Chamonix é super charmosa, uma cidade pequenininha, só tem 13 mil habitantes. Ela está aberta o ano inteiro. No verão, por exemplo, a gente costuma ter muitos grupos de terceira idade, em particular os japoneses, que vêm fazer suas caminhadas. Grupos de yoga, né? Que aqui no Brasil é bem popular. Então, há se pensar, né? Se vocês querem fazer Europa no verão, pode pensar em acrescentar Chamonix também, para que as pessoas tenham a experiência de ver a neve. Não precisa morrer de frio, porque a neve é eterna nesses picos, né? De montanhas que a gente tem aqui, que estão entornando Chamonix. Mas se quiser vir no inverno, não vai faltar o que fazer para quem esquia e para quem não esquia também. Cidade pequenininha, pitoresca, a gente faz tudo a pé. Tem um cassino para quem quer tentar a sorte, que também faz parte do Grupo Barriero, o grupo que eu represento. Vários restaurantes, restaurantes italianos, japoneses, chineses, cosmopolita. E franceses, obviamente. Lojas de queijos, lojas de vinhos, tudo, tudo se faz a pé. Muitas marcas também de produtos esportivos, né? Todo o equipamento que a gente precisa para esquiar ou para fazer qualquer tipo de esporte de montanha. Tudo se faz a pé, as pessoas são muito agradáveis. É um passeio bem gostoso que a gente faz na cidade propriamente dita. Para comer, não vai ter problema, como eu comentei. São só 130 restaurantes, né? Tem aí a escolha. Para fazer compras também, marcas que a gente encontra em Paris, né? Mas também marcas locais. Então, vale a pena. Tem artesanatos locais também, de madeira. Coisas interessantes para a gente descobrir dessa característica própria da montanha. E tudo fica aberto o tempo todo, inclusive aos domingos, né? Porque em alguns lugares na Europa a gente tem esse problema de não ter o comércio que abre aos domingos. Obviamente, está tudo voltando ao normal. Se houver qualquer mudança com relação a essa estratégia deles de trabalho, a gente também vai informar para vocês através da mão de alho. Claro que para quem quer esquiar ou quer ter uma férias, né? Com... de neve, Chamonix vai ser sempre o destino certo, porque, como eu falei, eles têm a neve presente o tempo todo, e em particular no inverno. Você que vai aprender a esquiar, ou que é um esquiador já... já com bastante experiência, você vai ter várias pistas, várias... porque são várias áreas de esqui diferentes, né? Que estão ali na... em Chamonix. Então, não precisa repetir. Algumas têm mais... pinheiros, outras têm... uma... outra mistura de vegetação, outras são mais... limpas. Então, tem a escolha. E vários panoramas, lagos, animais também, que a gente acaba cruzando, né? Quando está explorando essa parte. Então, é bem interessante nesse sentido. E aqui, para vocês entenderem. Então, Chamonix está mais ou menos 1.035 metros de altitude, essa cidadezinha aqui. Então, depois a gente já vai ter várias áreas de esquia. A mais alta se chama... fica mais distante. É Balme, tem Grand Monté, Flegerer, Brevin e Les Uches. Les Uches tem tantos brasileiros. Ela começa, né? As áreas de esqui começam em mais ou menos 900 metros de altitude. Que aqui a gente tem... a escola de esqui, os monitores falam português. E nas lojas, a gente sempre tem a bandeirinha do Brasil. Então, a gente se sente muito bem acolhido nessa área de esqui. Então, se o seu cliente fica hospedado no centro de Chamonix, depois ele pode se deslocar para essas diferentes áreas de esqui aqui, vocês não veem, e apreciar, né? Um dia de esqui. Ok? E todas essas áreas de esqui são interligadas com o transporte público e também com os teleféricos. Então, a gente sobe com os teleféricos, por exemplo, daí vai esquiando e tal e em determinado ponto vai novamente embarcar no transporte para retornar para o seu hotel e tudo mais. Uma característica interessante de Chamonix, em Chamonix, são raríssimos os hotéis que estão nos pés das pistas. Atualmente, somente um hotel que era o antigo Club Med, que agora tem um outro nome, é o único que está com o esqui, você já sai esquiando ali de dentro do hotel. O restante dos outros, a gente vai ter que pegar o transporte público ou tem uns monitores de esqui das aulas particulares, eles vêm buscar o cliente no hotel com o seu carro e vai levá-los até o teleférico para começar ali o seu dia de esqui. Ok? Então, aqui a gente vê que a gente está com as diferentes altitudes e também tipos de pistas mais fáceis, para iniciantes, outras, para as pessoas que têm mais conhecimento e os pontos azuis seriam os locais onde a gente tem as excursões que eu vou explicar para vocês já já. Então, quando a gente compra esse passe que chama Mont Blanc Inlimitado, a gente tem acesso a todos esses locais aqui. Ok? E aqui, só para vocês entenderem, por exemplo, a área de esqui, que se chama Les Uches, ela tem como característica pistas com ladeadas de florestas, tem uma vista linda do vale e as pessoas costumam praticar esse tipo de atividades. Border Cross, Snow Park, então, são atividades de esqui mais específicas, vocês fiquem tranquilos que vocês não precisam aprender tudo isso. E essa área de esqui começa em 950 e vai até 1900. Na verdade, você sai daqui do 950, sobe o teleférico até 1900 e volta de novo para o 950. A outra é Brevain-Fleger, já está voltada para a face sul. Quando está a face sul, quer dizer que a gente vai ter mais tempo de sol, isso é importante, quando você pensa nos Alpes. Tem pistas para todos os níveis de iniciantes até os espertos, e tem panoramas fantásticos, então, para passar um dia de esqui bem gostoso. Aqui, a gente já vai estar a partir de 1030 e vamos subir até 2525. Então, quanto mais alto, mais garantia de neve a gente tem. Ok? Lognan e Grand Monté, então, é famoso aqui pelo estilo livre, então, Chamonix é a meca dos esquiadores, porque tem muito disso, Esqui fora das pistas também, claro que tem sempre que ser acompanhado de um monitor, porque pode acontecer alguma coisa, mas quando a gente compra o esqui-pass, você é monitorado, tem todo um sistema de segurança que monitora você onde você estiver na montanha, se acontecer alguma coisa para poder ter um resgate rápido. Ok? E nessa área, a gente vai fazer todas essas atividades, snow park, border cross, entre outras atividades. E é tudo monitorado por vídeos, então, não tem nenhum problema para as pessoas, se acontecer algo com os clientes. Lembrando que, quando a gente vende as férias de esqui, você tem que vender um tipo de seguro especial, para esquiador, que é um pouco mais caro. Depois, essa outra área que chama Balmy, ok? Que está bem alta também, ela já começa com 1.450 metros, vai até 2.270 metros, a altitude também tem bastante neve, elas são pistas amplas e suaves, para os intermediários, os iniciantes, é um paraíso, tem bastante sol também, o que garante um dia bem gostoso para esquiar, e as pessoas costumam fazer estilo livre e o snowpark também, ok? Slalom, que saem fazendo curvas, que são alguns estilos específicos de esqui. Ok? E, por último, a gente vai ver aqui o La Vallée Blanche, que é realmente o sonho dos esquiadores, porque você tem uma descida de 20 quilômetros, imagina descer 20 quilômetros com os que nos pés, precisa ser bastante corajoso, e aí a subida vai até 3.842 metros, que é quase, quase no topo do Mont Blanc, é o ponto mais próximo do topo, e a gente desce até o 1.035, que seria, então, a cidade de Chamonique, que está nessa altitude de 1.035 metros, ok? Isso é, muitos esquiadores, pessoas que gostam desse turismo radical de aventura, eles gostam de vir para Chamonique para fazer essa descida, obviamente, só pode ser feita acompanhada de um monitor. Ok? As escolas de esqui, em Chamonique, nós temos 12 escolas, né, que falam línguas diferentes, como eu falei, particularmente, a escola de esqui, da área de esqui de Les Uch, os monitores falam português, aprenderam português para atender os brasileiros, mas se não em inglês, em espanhol, a gente vai sempre encontrar um monitor, ok? E também existem 13 guias de montanha, porque é importante saber que foi justamente em Chamonique que o turismo de Alpino começou, né? Então, tem toda uma história de corajosos homens e mulheres que começaram a escalar as montanhas e foram, então, ali criando sistemas, né, e regras, né, para as pessoas poderem chegar com segurança ao topo. Então, e é uma tradição aos guias de montanha também em Chamonique. Chamonique foi a cidade a acolher a primeira edição dos Jogos Olímpicos de inverno, né? Então, tudo começou ali. Então, as pessoas têm um respeito muito grande por essa cidade e por essa montanha, essas áreas de esqui que entornam a cidade. Agora, você vai pensar assim, ah, mas eu não esquio, não acho brasileiro, não é comum, né? A gente tem uma grande quantidade de esquiadores, pessoas que viajam para esquiar para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa também, mas tem muita gente que não esquia. No entanto, eu tenho a curiosidade de ter essa experiência, né, de férias de inverno, em plena neve. Então, a cidade vai reservar várias atividades para essas pessoas. Aqui, a gente está vendo essa espécie de treinó sobre trilhos que se chama Luz, né, que é muito gostoso para adultos e para as crianças. Todo mundo adora e é uma descida mais segura porque você fica ali presinho, né, não precisa, não conta com o equilíbrio do corpo sobre as pernas e tem uma descida divertida e segura. Também, passeio de treinó puxado por cães. Isso é muito bonito, no entanto, também tem as questões, né, do cuidado com os animais, né, é um produto relativamente caro porque cada, vamos dizer aqui, cada matilha de cães não pode fazer mais que dois passeios por dia, né, tudo é feito com total cuidado, né, para preservar esses animais tão lindos, né, e é um passeio interessante. Eles também têm puxados a cavalos, que também é bem romântico para se fazer em chamunismo. Dá para também simplesmente fazer um passeio com esses, com essas, esse tipo de sapato que a gente chama de raquetes. Tem um formato mesmo de raquetes que é para você caminhar sobre a neve e aí você faz esse passeio, pode ser individual, pode ser em grupo e o guia vai contando para você por onde você está passando, ele vai vir com detalhes da flora, da fauna local, é uma descoberta interessante desses panoramas. Que monte. pareceu, mas não dou boa tarde. De chamunismo, é uma oportunidade interessante para ver esses panoramas e aprender um pouco sobre a vida na montanha, sobre a vida natural na montanha. Eu já fiz esse passeio e gostei bastante, particularmente prefiro fazer o passeio de raquetes do que descer com, fazer a descida com esqui. E é claro, depois de um dia inteiro subindo montanha, descendo montanha, que depende muito das pernas, dos braços, né? É bom a gente ter um preparo físico quando vai fazer esse tipo de viagem de montanha, seja no inverno, seja no verão. E para relaxar, na cidade, eles criaram esse spa que foi inaugurado há dois anos, chama QC Terme, é uma marca italiana, você tem 4 mil metros quadrados de spa com diferentes tratamentos, espaços, então você tem sauna, você tem ramã, você tem tratamento com sais, são cada uma das salas, são muitas salas, você vai ter um tratamento diferente, tem essa piscina aquecida maravilhosa que fica do lado do lugar onde as pessoas vêm fazer o pouso de parapente, então você fica vendo aquela montanha linda, toda cheia de neve, e as pessoas voando de parapente, assim, durante o dia, é um negócio super gostoso, cada uma das salas decoradas de forma diferente, também tem um restaurante que cuida bastante dessa questão do regime, de cada pessoa, respeitando as limitações de cada um, é uma oportunidade bem interessante para se fazer, então a gente pode pensar em Chamonix, então, para vir no verão, porque tem muitas festas, e a gente vai poder ter a oportunidade de ver a neve sem necessariamente estar coberto com casacos e tudo isso, porque nem todo mundo no Brasil tem esse tipo de 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 agasalho, depois a gente vai ter, só um segundinho, pessoal, deixa eu só acalmar aqui no cachorro, só um segundo. Quem faz ao vivo tem essas coisas, né? Desculpa, pessoal, a gente trabalha em casa, você sabe, né? A gente acaba tendo que ficar com o cachorro também, espero que vocês tenham entendido o que eu disse, então, depois de um dia de exercícios, é bom relaxar, né? No spa, então, cada uma das salas, vocês têm diferentes salas com diferentes formatos para, de relaxamento, de sauna, a Ramã, então, que é o banho quente, banho frio, tem óleos, tem também massagens, e é uma marca italiana, mas o melhor é que um dia aqui, para passar um dia é muito barato, se vocês quiserem depois, o pessoal da Mundial passa a tarifa para vocês, então, vocês podem pensar num turismo de verão para passar o dia em Chamonix, comer bem, aproveitar, subir com o teleférico e ter uma experiência na montanha, também pode pensar num turismo de bem-estar, porque tem esse spa maravilhoso, e também já o ar da montanha, pode pensar em férias de inverno para esquiar, propriamente dito, ok? Então, para chegar nesse lugar que eu comentei com vocês, que é o ponto mais próximo do alto do Mont Blanc, do topo do Mont Blanc, a gente tem um teleférico que se chama Agui do Midi, então, esse teleférico sai do centro de Chamonix, que está a 1.035 metros de altitude, e vai até 3.842 metros, então, é bem alto e rápido, a gente nem sente, são minutos, para você alcançar essa altitude, chegando lá, a gente tem toda uma estação montada turística, então, você tem restaurantes, você tem museus, você tem atrações turísticas, é uma experiência muito interessante, muita gente vem em grupo, passa, para passar o dia de Chamonix, então, vem pela manhã, sobe até Agui do Midi, com o teleférico, entende um pouquinho sobre a montanha, sobre essa fronteira natural, e depois pode almoçar lá em cima e depois desce para a cidade, então, é uma atração que faz parte quando a gente compra esse esquipasse, tanto no verão quanto no inverno, a gente tem acesso a essa atração, ok? Uma das atrações que eles oferecem é essa caixa de vidro que se chama Passo no Vazio, o chão é de vidro também e é uma sensação muito de gelo no estômago, porque a gente entra literalmente nessa caixa e você vê, você fica sobre as montanhas e as pessoas fazem muitas outras atividades radicais, assim, que precisa ter o coração forte, tem também um tubo, né, onde você entra dentro da geleira, eles estão sempre criando atrações novas, então, é interessante se atualizar. Outra excursão que faz parte de Chamonix, então, a gente faz a guia da Midi e desce, depois, na parte da tarde, a gente vai pegar um trem de cremalheira, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem, e a gente vai até de 1.035 metros até 1.913 metros, e a gente vai até a geleira que a gente chama de Mer de Glace, ou Mar de Gelo, e aí, chegando lá, vocês vão literalmente entrar na geleira, vão literalmente para a Era do Gelo, né, que a gente vê aqui nessa primeira foto aqui, tem que ter pernas boas, porque, infelizmente, com aquecimento global, a geleira tem derretido cada vez mais, então, são muitos degraus para descer, para entrar na geleira, lá tem uma especialista, uma bióloga especialista que pode falar um pouco, né, dessa geleira, de quando ela data e tudo mais, então, para quem tem crianças, é um turismo, assim, de, como se diz, de conhecimento muito importante, agora, para quem não quer, não tem problema, pode só aproveitar o panorama, porque é super romântico esse trenzinho de cremalheira, almoça aqui, nesse lugar, que é um, a gente chama de refúgio, porque, quando as pessoas estão esquiando, às vezes, elas esquiam de um lugar para outro, dias e dias, então, tem lugares específicos com refúgios, que são uma hospedaria simples, com uma cama, um chuveiro, uma sopa, né, para você se aquecer, up no outro dia, a gente sai esquiando para outro lugar, então, tem um refúgio aqui, no mer de glace, para quem quer dormir, se não, um restaurante, um bar mais simples também, ok, então, é outra, é outra atração, outra excursão que a gente tem em Chamonix, ok, então, aqui, a gente termina a parte de Chamonix, vamos seguir ainda pelos Alpes, agora, a gente vai em direção a Curchevel, por que que a gente escolheu Curchevel e Chamonix? Chamonix, porque é um destino de neve popular, né, com uma história importante, relacionada a um turismo de montanha e de Alpes, ok, e Curchevel, porque Curchevel é um lugar extremamente chique, luxuoso, tem uma das maiores concentrações de hotéis de luxo por metro quadrado, e pode ser bem interessante para você que está trabalhando esse turismo mais, esse turismo de experiência, né, porque mesmo que a pessoa não esquie, ela pode fazer uma combinação de Paris com Curchevel, duas noites, por exemplo, ou de Geneve com Curchevel, duas noites, ou pode fazer duas noites em Chamonix e duas noites em Curchevel, aí é a critério. Para chegar de Chamonix a Curchevel, são 120 quilômetros, mas como a gente está na montanha, são duas horas e vinte que você deve contar dirigindo. Se você vem diretamente para Chamonix de avião, você pode descer na cidade de Chambéry, e aí são mais uma hora e quinze minutos de carro, Geneve ou Genebra, duas horas de carro, e Lyon, duas horas de carro também. Se o cliente quiser vir de Paris, ele pode pegar o trem e descer na cidade de Moutier, são quatro horas e trinta minutos de trajeto, e dali de Moutier até o centro de Chamonix é bem rapidinho. E de trem, também existe um Eurostar que funciona somente no inverno, importante saber que enquanto Chamonix está aberto o ano inteiro, o Curchevel só funciona de dezembro até início de abril, é a temporada lá, só durante esse período. E aí... Oi? Só para que o nosso público entenda um pouquinho, quantas Curchevel nós temos? Então, eu já vou explicar as diferentes altitudes. Ah, beleza, estou me antecipado. Aí você tem... Então, o resort, que é dividido em diferentes altitudes, ela funciona, então. O resort abre em dezembro e vai até meados de abril, primeira semana de abril. Vai depender da neve, todos os anos eles anunciam quando vai começar a temporada. E durante esse período, então, a gente tem um Eurostar que vem de Londres a Moutier diretamente. Então, se o cliente está combinando a Europa e quer fazer uma escapada diferente, você pode pensar em Curchevel, ok? Então, o resort de Curchevel está dividido em três diferentes altitudes, ok? É 1.350, 1.550 e 1.850. Para os brasileiros, o maior interesse é 1.850. Como disse, que é o lugar onde tem a maior concentração dos hotéis de luxo, os restaurantes, o lugar onde todo mundo quer estar, ok? No entanto, todo mundo está interligado pelo sistema de teleféricos e transporte público. Então, se você quer um hotel menos caro, o pessoal da Mundial vai encontrar para você sem nenhum problema. Não estou falando barato, hein, gente? Menos caro. Isso é claro. Não mistura, né? Aí, o pessoal da Mundial pode encontrar para vocês, né? Por exemplo, em 1.350 tem mais apartamentos de locação. Em 1.550 você vai ter hotéis de 3 e 4 estrelas. Em 1.850 99% são hotéis de 5 estrelas, ok? Então, se o cliente quer gastar menos, ele pode ficar no 1.550, por exemplo, e depois vir jantar, aproveitar a noite aqui no 1.850 que vai ter transporte garantido, ok? Então, é uma cidade super charmosa com aqueles chalés de montanha, todos os hotéis aqui em 1.850 são skin in, skin out. Então, a gente vai ter muitas opções, ok? Muitos restaurantes estrelados Michelin come-se muito bem aqui também, ok? E eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho o hotel que eu represento, que faz parte da minha carteira de clientes, tá? para se o seu cliente tem seu próprio avião, né? De pequeno porte, ele também pode pousar diretamente no aeroporto de Curchevel, eles têm um aeroporto pequenininho, é bem interessante, é como o Caribe, né? Que a gente vê aqueles aviões pequenos pousando, é bem interessante, alguns às vezes escorregam e acabam batendo aqui no paredão, tá? Mas é raro, aconteceu, só para brincar um pouquinho. A área de esqui de Curchevel, né? A gente viu lá Chamonim, várias áreas diferentes, aqui em Curchevel faz parte dessa área de esqui que se chama Le Trois Valets, os três vales, e essa área só tem 600 quilômetros de pista, imagina, 600 quilômetros, é muita coisa, nunca a gente vai repetir a mesma pista, dá para vir várias vezes e fazer coisas diferentes, e aí a gente tem outros resorts, Tem Club Med também que faz parte do Trois Valets, mas não é em Curchevel, tem Tim, tem Vale Torrance, né? Que estão, fazem parte aí dos três vales, são seis resorts no total, eles têm, então, 200 teleféricos diferentes que vão ligando um lugar com o outro, é realmente super interessante, e o esqui, as pistas estão de 610 até 3.230, e Curchevel, como eu falei, está entre 1.350 até 1.850, ok? Bom, super bonito de se ver com floresta de pinheiros, lagos, são paisagens incríveis, para a gente aproveitar, recebe, Curchevel, assim como o Chamonix, recebe muitos brasileiros, em Curchevel nós somos top 5, em Chamonix também, ok? Então, muitos brasileiros procuram esses dois destinos, e a gente tem, em Curchevel, a maior escola de esqui do mundo, são 900 monitores, alguns deles falam português, mas espanhol e inglês, todos eles falam, ok? Então, não vai ter dificuldade para encontrar alguém para te ensinar a esquiar. No centro da cidade, super charmosa, com lojas de grife, obviamente, de temporada de inverno, então, tem Vuitton, tem Burberry, tem várias marcas, né? Então, as pessoas se deleitam, aqui todo mundo quer ver, eles ser vistos, então todo mundo quer sair muito bonito. Tem também galerias de arte, interessante que nas pistas que entornam o Curchevel, a gente tem verdadeiras obras de arte que não são feitas de gelo, são verdadeiras mesmo, todos os anos eles convidam um artista diferente para colocar essas esculturas lá, então, você está esquema, de repente, você se depara com uma escultura no meio da pista, é super interessante. Também lojinhas mais simples, pequenos mercados e produtos locais também de montanha. Quando a gente, as pessoas normalmente passam o dia inteiro nas pistas esquiando, né? Que é onde vem a Curchevel ou fazendo atividades na neve que não seja esqui e depois, no final do dia, eles vão todos comemorar. Tem muitos bares que ficam lá na altitude mesmo e outros que estão no centro de Curchevel, então, a gente chama isso de après-ski. O après-ski é muita festa, é muita dança, as pessoas dançam em cima da mesa, é uma alegria só, gente bonita, né? Então, também é bem conhecida, é a Ibiza do gelo, a gente pode dizer assim. E aqui é o hotel que eu represento, que é o Barriere L'Energe Curchevel, que é um hotel que está na sua, nós estamos indo para a nossa quarta temporada de esqui, então, tem pouco tempo que o hotel foi aberto. A gente tem 42 quartos e um apartamento de três quartos. É um chalé super bonito, assim, do lado de fora, essa cara de chalézão de casa de montanha e dentro ele guarda elementos de montanha, mas tem toques de modernidade. A arquiteta é uma mulher, então, a gente vai sentir a presença feminina em vários lugares. É um hotel esqui em, esqui em alto, né? A gente está vendo aqui com a estrelinha exatamente o lugar, as pessoas já descem aqui, vocês estão vendo a estrelinha aqui, as pessoas já descem aqui esquiando, ok? E essa pista é para iniciantes, quer dizer que crianças de três anos de idade já saem do hotel esquiando. Se eles conseguem, a gente consegue também, ok? Só tem um pouquinho de equilíbrio. Aqui, mais uma vez, e essa pista onde o hotel está localizado chama Pista de Bellicote, que é uma pista que tem outros hotéis concorrentes também, mas é bem conhecida, é uma pista famosa, como se fosse uma avenida Champs-Élysées famosa ali para o pessoal sair esquiando, ok? Então, como eu falei, a gente tem 42 quartos e suítes e um apartamento de três quartos. Os quartos são amplos, começam com 38 metros quadrados, com essa decoração super bonita, de madeira, peles, harmoniosa. Todos os quartos vão ter vistas para as pistas, ok? Então, e a partir da categoria suíte, a gente vai ter lareiras dentro dos quartos, né? Então, aqui você está vendo um pouco do panorama dos quartos, aqui é uma outra suíte, aqui também uma outra suíte onde a pessoa está aqui relaxando com sua taça de champanhe e se aquecendo com a sua lareira, os banheiros também muito bonitos, com banheiras e duchas separados, sempre dois lavabos, a partir da categoria suíte, a gente tem o mordomo para ajudar as pessoas e aqui a gente está vendo o apartamento que fica no último andar, que tem três quartos, é uma mansão, na verdade, né? É bem amplo, é com essa sala de estar, uma sala de jantar, é possível ter um chefe para preparar o jantar também se os clientes quiserem, os quartos também super, super charmosos, muito bem decorados, aqui o exemplo de um deles, aqui um pouco da sala, e todo mundo que fica hospedado na categoria suíte, toda noite ou toda manhã, eles são surpreendidos com um presente e esses presentes podem ser jaquetas de esqui, podem ser bonés de esqui, podem ser brinquedos para as crianças, então cada dia que eles estão hospedados eles têm uma surpresa diferente, ok? A estadia é vendida com meia pensão, que pode ser almoço ou jantar o cliente escolhe e a gente tem dois restaurantes no hotel para apenas 43 quartos, podem imaginar isso? Os dois restaurantes a gente costuma dizer que são seis estrelas, porque a gente tem três estrelas da Brasserie Fouquet, cujo chefe é o Pierre Guignet, que tem três estrelas Michelin, a Brasserie é a mesma Brasserie que a gente tem lá em Paris, claro, com adaptações de um cardápio de montanha, mas com vários pratos que são típicos, que fazem parte da tradição de Paris. E o segundo chama-se B-Fire, que é um restaurante do chefe Mauro Colagreco, que é um chefe argentino-italiano, ele tem um outro restaurante que fica em Manton, na Riviera Francesa, e no ano passado ele foi o único chefe a receber a terceira, três estrelas Michelin, então a gente tem três estrelas da Brasserie Fouquet e três estrelas do B-Fire. Então aqui você vai comer carne, um restaurante de carnes com um ambiente bem diferente, também mais descontraído, tudo isso. E a gente tem também o Petit Chalet, onde a gente transforma na fábrica do Papai Noel. É interessante pensar porque as férias de inverno, principalmente de Natal, é realmente isso. Então todo hotel é transformado, a gente cria árvores de Natal para ser decorada também com os hóspedes, as crianças e os pais. E aqui nesse espaço a gente transforma na fábrica do Papai Noel, literalmente, no dia de Natal, o Papai Noel chega com o treinão puxado a cães e as crianças ficam aqui aguardando para ver e conversar com o Papai Noel para receber presença. Obviamente que o nosso departamento verifica as preferências das crianças para preparar os presentes e não ter nenhum tipo de decepção. Para os adultos, todas as noites a gente tem um bar super legal com o chefe barman que inventa drinks diferentes e também sempre uma atração ao vivo. Então vai ser um cantor, uma cantora, uma banda, um músico, perdão, um mágico, sempre, toda noite tem uma atração diferente porque se o cliente fica cinco noites ou sete noites ele não vai ter repetição dessa distração para ele ir no bar. E na parte da tarde todo, a partir das três da tarde é servido esse chá super gostoso com essas guloseimas. É interessante dizer que a gente prepara os skis para os clientes, então quando eles saem para esquiar tudo é preparado, a nossa equipe monta o cliente com as botas que já estão lá aquecidas, o ski dele já fica esperando do lado de fora com o número do quarto e quando ele volta e quando ele volta de acordo com a preferência dele, uma taça de champanhe, uma xícara de chocolate quente, aquilo é, já é providenciado para que ele possa chegar e se sentir super à vontade no hotel. E para relaxar, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então, tá bom. E para relaxar a gente tem esse spa pequenininho, mil metros quadrados, isso para 43 quartos, tá, gente? Onde as pessoas vão nadar, nessa piscina aquecida, a gente também tem o percurso contra a corrente, temos também as salas de massagem, inclusive para casais e tratamentos especiais para a face, para o corpo dessa marca que se chama Biologique Recherche, que é uma marca que vai estudar a sua pele, o cliente vai até lá, a esteticista vai colocar, vai medir sua pele com uma máquina especial para ver que produtos, que química que ela vai usar e daí que mistura ela vai usar especificamente para a sua pele. Então, muitos clientes refazem seus estoques quando vêm para as férias de esqui. Então, aqui a gente vê um pouco desse ambiente super glamuroso aí do nosso spa, jacuzzi externa, à noite as pessoas gostam de vir e relaxar as pernas porque usa-se muito a musculatura para poder esquiar. Então, é importante ter essa parte também nossa sala de tratamento e, claro, as famílias são muito bem-vindas, porque quando se pensa em férias de esqui, pensa-se em famílias. Então, a gente tem todo um sistema de tratamento que vai desde o momento que a gente busca a família no aeroporto. Então, no carro já tem joguinhos para as crianças para distrair, com tablets e tudo mais. Quando as crianças chegam no hotel, tem um desk específico para elas. Enquanto os pais estão fazendo check-in, elas fazem uns check-ins separados. Elas recebem umas moedinhas para poder pedir no bar os seus smoothies, que são bebidas, uma espécie de coquetéis não alcoólicos. E a gente também tem o Clube Petit VIP, que são monitores que vão cuidar das crianças a partir dos cinco anos e eles ficam o dia inteiro lá. Os pais podem esquiar, não tem custo nenhum adicional e os monitores vão brincar com essas crianças sobre as artes. São diferentes artes, são teatro, cinema, pintura, escultura. Então, eles vão fazer, vão esculpir o iglu, escultura de iglu ou criação de iglu, guerra de bola de neve, vão brincar de contar histórias, vão brincar de cinema e assim passam o dia ali se divertindo. Daqui a gente vê um pouco das fantasias e tal. se os pais quiserem também os monitores podem fazer as refeições com as crianças aí tem um custo adicional, mas se não tudo isso está incluído na tarifa. Tem uma sala de cinema porque para os adolescentes a gente oferece uma GoPro para ele filmar o seu dia de esqui. Quando ele retorna para o hotel tem a equipe que vai ajudar ele a fazer a edição daquele vídeo e ele pode ver com a família depois aqui na sala de cinema. Ou se não é um dia que eles não querem sair porque está chovendo ou porque as crianças estão cansadas eles podem aqui ver vários filmes nessa sala de cinema privativa. Também nós temos a festa na piscina uma vez por semana para as crianças poderem brincar tranquilo sem atrapalhar os outros os adultos em horários diferentes para não ter barulheira e tudo isso porque quando as pessoas estão no spa elas querem relaxar para não ter problema cada um tem seu horário. E a gente tem um ski shop uma loja de ski imensa que é uma das maiores de Curchevel com marcas e coleções que são feitas para os clientes do hotel principalmente da marca Fend então os clientes podem comprar ou locar os equipamentos se não eles trazem o deles e deixam suas botas lá e o nosso concierge vai aquecer as botas e vai perguntar a hora que o cliente quer sair para esquiar e tudo vai estar pronto como vocês estão vendo aqui nessa foto os skis com o número do quarto do lado o cliente o concierge ajuda a montar a pessoa com botas e tudo isso e ele já sai esquiando do hotel quando retorna a mesma coisa a gente tem um sistema de câmeras que vai monitorar essa chegada para que ele seja acolhido como eu falei com as suas com aquilo que ele mais gosta o vinho o chocolate esse tipo de coisa ok olha embora o hotel esteja colado no centro de Curchevel como eu falei as pessoas tem uma grande concentração de restaurantes estrelados no nosso hotel nós temos dois no entanto a gente tem o Chabichu que é um hotel muito um restaurante muito antigo de um chefe que tem Estrela Michelin também tem o K2 entre outros então as pessoas gostam de ir cada dia num lugar diferente então para para que eles não sientam frio a gente tem o motorista a disposição para levá-los ou seja nos hotéis ali do centro ou seja no centro da cidade para não ter nenhum problema sem custo adicional também para quem não esquia nosso serviço de conselho pode cuidar também de outras atividades então passeio de balão pode ser um passeio de trenó ou a motoneve que tem inclusive para as crianças também é isso e aí pensando em Curchevel como eu falei em todo mundo trabalha especificamente com o esqui vamos pensar numa experiência aqui se a gente em determinadas a partir do momento que começa a temporada em Curchevel tem determinados períodos que eles permitem não tem mínimo de noite você pode ficar uma noite duas se você desejar então vamos imaginar uma experiência a pessoa vem a Paris passa principalmente no mês de janeiro a partir da segunda que tem os o período de compra sem fashion week tudo isso então a pessoa vem para esse lado de compras de glamour depois faz uma escapada para Curchevel para pelo menos duas noites ela não esquia mas ela pode fazer uma outra atividade pode fazer o relaxamento no spa e pode também pegar o teleférico e subir para altitude para um restaurante de altitude que seja gastronômico ou que seja na cozinha local alpina de Savaiard que eles chamam com pratos específicos então ele vai subir no teleférico sem precisar estar com os skis vai lá em cima vai apreciar o panorama da montanha a neve depois retorna para o hotel e tem uma experiência diferente isso é possível também só para dar uma ideia para vocês na baixa temporada esse hotel que é o que eu acabei de apresentar para vocês ele tem uma tarifa média de 1.870 euros para um apartamento para um casal com meia pensão tá? só para dar uma ideia 1.870 euros a diária ok? bom era isso que eu queria contar para vocês aí dos dois destinos de montanha de ski espero que vocês tenham gostado que tenha tudo ficado claro o que você achou Edson Léo não sei se vocês querem complementar com alguma coisa olha Cris eu achei ótimo você colocou muito bem porque esses dois destinos são destinos de neve são destinos para esquiadores pessoas que querem curtir a neve mas você deixou bem claro aí no final das pessoas que buscam experiências e isso tem crescido a cada dia mais então a recomendação que a gente faz é para o início e para o final da temporada que aí nós temos uma tarifa melhor em que você pode ficar uma noite só você chega se você planejar direitinho a gente consegue planejar para que você fique dois dias e uma noite você chega pela manhã passa esse dia dorme sai no outro dia no final da tarde então você tem uma experiência que é subir em um trenó fazer um passeio de trenó você pode fazer um passeio de motoneve passeio de balão pode curtir a noite nas boates porque tem muitas uma balada hoje em dia tem muita gente que eu tenho a gente acompanha o pessoal as baladas de cochevel são magníficas então assim dá para você também quem não esquia curtir esse outro lado então tem os dois tem para os dois públicos e a gente aqui na Mondiale tem absolutamente tudo para te oferecer e você fazer essa conjugação ou você pode entrar por Paris ou você pode entrar pela Suíça enfim vários pontos ali que são possíveis de conectar de Léo então gente bom maravilha como sempre a Cristiane impecável na apresentação dela é um produto maravilhoso quem puder ter oportunidade de conhecer esses locais eu já tive oportunidade de ir a curso de Hevel duas vezes a Chamonix mais que isso mas enfim ao longo dos anos aí são quase são 50 anos de turismo então enfim já fui sempre de carro porque eu acho que facilita muito já fui pela Itália vindo de Milão para Torino fazendo Vale da Osta atravessa o túnel do Mont Blanc são 11 quilômetros e você chega em Chamonix uma maravilha aquelas paisagens aquelas paisagens de fotografia de folhinha restaurantes magníficos enfim uma maravilha a Cristiane citou aí o Barriere Leniège que é que é uma maravilha né de hotel não é um hotel propriamente barato mas eu garanto também que quem tiver a oportunidade de se hospedar nele vale cada centavo que ele custa porque é realmente um show né é um palácio é um palácio e logicamente tem outros hotéis mais acessíveis também mas enfim é uma região muito linda que vale a pena conhecer é uma região de sonho então recomendo muito né como disse o Edinho a gente pode preparar uma viagem para você seja de trem seja de carro ou seja enfim como você quiser a Mundiali está aí apta a te organizar uma viagem para o seu cliente muito bem organizada que ele realmente vai adorar e jamais vai esquecer tá bom aproveitar agradecer a todos ou